O quebra, quebra é o mundo não O meu plantão é duro, eu não quero alteração Aperta, aperta Eu levante a boeira Sou samba de roda, samba de madeira Vou vir na quebradeira Tomando um suingão Ajando-a o Vasco e vamos uh a baixaria Boa baixaria, boa baixaria Boa baixaria, baixaria, baixaria Vai 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 vem Vem bem, nesse vídeo, eu sou Vem bem, vem bem, vem bem, vem bem, vem bem Começa a molde legal, começa a molde, começa a piada Eu sou a mão do roubo, meu irmão, meu irmão Aperta, aperta O meu avante é por ela, sou sombra de roda, sombra de madeira Y patio canvanteja, no головu chidrão Joga o braxime, bate palma Um abaixaria, um abaixaré Um abaixar, um abaixaré Tim abaixaré Being a baixar Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Não seber Yo bisschen Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Não seber Andry Mãe, 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 mãe Doce binde eu não sou Mãe, 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 mãe Aí é um cabra, cabra, é um buscão O meu plantão é duro, eu não quero alteração A pata, 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 ô, levante a poeira Sou samba de roda, samba de madeira Tô bem na cabradeira, eu vou no suingão Jogue a mão pra cima e bate palma Brr, a pata, 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 E se pedir ameixa, vai bem, vai bem, vai bem, vai bem, vai bem, vai bem Onde abaixo, onde abaixo aí A galera que tá tomando uma cervejinha aí Levanta a mãozinha que tá tomando aquela cervejinha gelada Levanta a mãozinha Essa é pra quem tá tomando aquela cervejinha aí, ó Geladinha, gostosinha Geladinha, gostosinha Geladinha, gostosinha O desce no gogó 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 Começando, começando, começando Brama Brama Brássé Brássé Ficarião Antártica Antártica Não foi tudo, não foi tudo, não foi tudo, não foi tudo Geladinha, gostosinha Geladinha, gostosinha Geladinha, gostosinha O desce no gogó 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 Começando, começando, começando Brama Kayser, Kikarió, Antártica, Bavaria, Davila, Pilsen Joga a mãozinha em cima, pro lado e pro outro Joga a mãozinha em cima, pro lado e pro outro Geladinha, gostosinha Gostosinha Geladinha, gostosinha Gostosinha Desce no gogó Desce no gogó Brama, Kayser, Kikarió, Antártica, Bavaria, Davila, Pilsen Joga a mãozinha em cima, pro lado e pro outro Joga a mãozinha em cima, pro lado e pro outro Ai, quebra, 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 é um bucão O meu pãozinha é duro, eu não quero alteração Aperta, aperta O levante é poeira, sou samba de roda, samba de madeira Quebra, 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 é um bucão Joga a mãozinha em cima, bate e toma Boa paixaria Prr, amacharia Prr, amacharia Prru, amacharia Paramai Vai, 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 vai E o cibidio meu chão Vai, 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 vai Minha viola me chamou no vídeo